2021 foi um ano difícil, atingimos o pico da pandemia, ficamos longe de pessoas queridas e perdemos algumas delas. O desemprego aumentou e a inflação também. Mas a virada do ano é sinônimo de esperança para muita gente. A Gazeta foi às ruas perguntar o que os capixabas esperam de 2022. Olha, a minha expectativa, a minha esperança principal é que esse vírus vá embora, nos deixe, que todos possam estar vacinados. Muita paz, muita esperança para todos nós e que essa pandemia melhore daqui para frente, que todos nós possamos voltar ao normal. Então a gente pede a Deus também, né? Para estar entrando com providência, para melhorar as coisas mais, né? Porque tem muitas pessoas que já perderam vidas na pandemia. Que possa ser um ano realmente letivo, não tem? Que a escola possa abrir, que possa ser presencial o ano todo, para todo mundo conseguir aprender o que não conseguiu. Menos medo, né? De doenças, que a gente possa conseguir, pelo menos, sair com as crianças de dentro de casa. Porque mãe na pandemia não é fácil. Sou mãe integral, período integral, dentro de um apartamento. Então a gente espera que possamos ter essa liberdade de volta. Na idade que a gente já está, ficar vivo já é um grande ganho. Eu tenho quatro filhos, uma neta, dois netos. Então você vê crescer e achar que em algum momento você pode perder é complicado. Eu espero um ano mais tranquilo, com mais esperança. Se a gente viver sem medo, né? Mais próximo das pessoas. Que a gente tenha mais possibilidades de emprego para as pessoas. Que as pessoas possam se confraternizar mais, né? Não só em datas comemorativas, mas que elas possam estar mais próximas, né? Eu espero que a economia do país melhore e que essa pandemia vá embora. Na realidade, tem muita gente desempregada e trazer prosperidade, né? É um ano de prosperidade e comunhão. Eu espero que seja um ano mais tranquilo e que a gente tenha mais possibilidade de estar junto com todo mundo que a gente ama. A primeira coisa que eu espero é poder tirar essa máscara. Para poder sorrir, todo mundo me ver sorrindo. Para poder sorrir, todo mundo me ver 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 sorrir, todo mundo me ver, 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 todo mundo me